Música Boa tarde pra você, seja muito bem-vindo a mais um capítulo dessa longa, feliz e interminável vida esportiva, né? Hoje a Libertadores volta a ser o centro das atenções no futebol e tem jogo envolvendo um grande paulista, o Corinthians. Tenta recuperar a ponta do grupo 2 contra o San Lorenzo. O San Lorenzo é o atual campeão do torneio, o time do Papa Francisco. Lá na Argentina, no estádio Nuevo Gasômetro, às 10 da noite, horário de Brasília. E pra essa partida, o técnico Tite tem algumas mudanças aí no time do Corinthians. São três grandes desfalques pro time nessa quarta. A começar pelo lateral esquerdo, o Fábio Santos, que deve voltar só em abril. Ele tá contundido, bom tempo fora. E outro importante nome que está fora é o Guerreiro, que cumpre a última das três partidas de suspensão da Libertadores, pela expulsão ainda lá na partida contra o Once Caldas. E o mais novo desfalque é o Emerson Sheik, que nós já vamos explicar por que ele está fora. Esse desfalque aí pra Libertadores é muito pesado, o Emerson Sheik joga muito bem, viu? Mas o Emerson Sheik, todo mundo sabe que ele é um excelente jogador, né? Um cara com muitos títulos, conquistas, tricampeão brasileiro. Mas na hora de cumprir horários, respeitar regras, ele não é tão craque assim. Por isso, o Tite decidiu deixá-lo de fora, deixá-lo aqui no Brasil. Foi uma espécie, assim, de afastamento, né? Apesar da diretoria jurar que ele está com problemas no joelho. O Corinthians afastou o Emerson Sheik da partida de amanhã contra o San Lorenzo, na Argentina. Apesar do bom desempenho em campo, o atacante tem se atrasado nos treinos. Horas depois de ser cortado, Sheik postou uma foto ao lado do técnico Tite com a mensagem Mais uma lição, com certeza. Olha só, o Corinthians divulgou uma nota falando que ele foi cortado realmente por problemas no joelho. Ele também divulgou uma nota oficial falando que é problema no joelho. Mas essa postagem na rede social e o fato do Tite ter deixado ele, escalado outro jogador no lugar dele em campo dá indícios de que realmente foi uma punição, né? E dizem que o Emerson Sheik gosta muito de jogar essas partidas lá na Argentina. Então ele sentiu bastante essa punição. Vamos ver então como que o técnico Tite vai escalar, vai tentar colocar esse time aí sem três importantes peças na equipe titular. Eu tenho aqui mais ou menos a escalação, o Cássio, o Fagner, o Edu Dracena. O Edu Dracena deve substituir nesse jogo o Felipe, né? Deve ser pela experiência enfrentar um campeão da Libertadores. Gil, Wendel, Ralf, Elias, Jadson, Fábio Augusto, Mendoza, Steve Mendoza que vai entrar no lugar do Sheik nessa partida. O cara é muito rápido mesmo. E na frente o Danilo ocupando a vaga que era do Guerreiro, né? Que tá suspenso mais uma partida. Mas além da Libertadores, a quarta-feira nos reserva a Copa do Brasil. Finalmente vai começar um dos campeonatos mais democráticos do mundo. E o Palmeiras faz a sua estreia. O jogo é contra o Vitória da Conquista lá da Bahia. Um time que vem bem demais no Baianão. E a partida vai ser às 10 horas da noite. Falando no Verdão, o Verdão chegou já na Bahia, viu? Foi muito bem recepcionado pela torcida. Você viu a torcida comemorando a chegada do Verdão. E vários fãs estavam lá no aeroporto, tiraram fotos, pediram autógrafos para os jogadores. E o técnico Oswaldo de Oliveira deve escalar Arouca como titular. E manter assim Robinho no meio de campo. Robinho que se destacou muito, marcou dois gols na última partida do Palmeiras. Vai ser mantido mesmo com a estreia de Arouca. Com isso, o Cristaldo deve ficar isolado lá na frente. Se vencer por dois ou mais gols de diferença, o Palmeiras elimina a partida de volta e descansa tranquilo na próxima quarta-feira. Agora nós vamos falar agora aqui da nossa região. Vamos para a Votoporanga. A Votoporanguense iniciou a preparação para o próximo final de semana, o próximo desafio, né? Domingo, o Cave recebe o Sertãozinho, que também está bastante bem na competição, viu? Bastante bem ficou estranho, né? Mas está bem demais na competição, ficou melhor. O que torna o jogo muito importante. O Bruno Casteleto conversou com o técnico Boa Praça, Marcelo Dias, para saber como está o clima lá na equipe, que não perde faz tempo. Bruno! Fala, Eric, tudo bem? Olha, é o seguinte, eu descobri uma coisa aqui em Votoporanga. Se você quer um técnico feliz, dê a ele a semana cheia de trabalho, ainda mais quando a equipe não perde as sete rodadas. Estou aqui com o Marcelo Dias, que é técnico da Votoporanguense. E aí, Marcelo, a equipe não vai ser mais derrotada? Como é que é? Esperamos bem que não, né? Estamos atravessando aí um momento muito bom, né? Há sete jogos sem nenhuma derrota. Os jogadores estão de parabéns, né? Tem assimilado o que a gente tem passado para eles em termos de entrega. Então, estamos muito felizes, ainda mais com uma semana cheia agora de trabalho, né? Para recuperá-los fisicamente e para dar ainda mais força para a gente encarar na próxima partida um adversário dificílimo, mas para a gente manter a nossa invencibilidade. Na última rodada, a equipe empatou com o Primavera, né? Um a um fora de casa. Como é que você avalia esse resultado? Olha, poderíamos ter saído com os três pontos, na verdade. Tivemos um volume de jogo espetacular. Fomos superiores a eles durante todo o jogo. Tivemos chance para vencer. Infelizmente, não conseguimos vencer o jogo, mas saímos perdendo o jogo. Tivemos uma reação muito grande, mas já passou. Somamos um ponto fora de casa, é isso que é importante. E agora, dentro de casa, contra o Sertãozinho, é dar sequência a esse bom momento nosso. Dentro de casa, como você falou, contra o Sertãozinho, como é que tem que ser o comportamento da equipe? Buscar o ataque o tempo inteiro? Olha, na verdade, o nosso time tem jogado assim, dentro e fora de casa, né? Buscando o resultado a todo tempo, né? Coloca o time sempre para jogar para frente. Os jogadores têm entendido a mensagem e conseguir incutir isso, que sem bola os jogadores também têm essa incumbência de tantos atacantes de voltar para marcar. Sem bola também é muito importante, né? Todos jogarem sem bola, mas com a bola a gente se aproximar, o campo do ataque, o nosso time subindo, jogando bem próximo, bem compacto. É isso que tem acontecido. Então, indiferente da gente jogar em casa ou fora de casa, a gente sempre joga da mesma maneira, buscando sempre a vitória. Legal, Marcelo. Muito obrigado e boa sorte no jogo. Lembrando que a Volta do Poranguense está em quarto lugar na Série A, 3 com 15 pontos. Bruno Casteleto para o Ligado no Esporte. É isso aí, Bruno. E a Volta do Poranguense não perde, né? Perdeu só na estreia, depois não perdeu mais. Um time que empata e vence, por isso se mantém lá na ponta. E um abraço para toda a torcida da Volta do Poranguense, que sempre manda mensagens para a gente, manda um abraço a todos vocês. Não vou falar nome por nome aqui, senão a gente vai gastar muito tempo, mas sintam-se abraçados. E depois do intervalo, o experiente Miller chegou para ser a estrela do FFC na Segundona. E mesmo com 49 anos, mostra a disposição. Nós já voltamos.